O sabe, tenho tanto medo de perder Mas a minha cama Quero um futuro que não pode já E sem futuro Já tentei Vou ter que mudar a boa maneira Diz-se, diz-se Oh, entre vai, mas olha, ele vai dar custa O meu amor, diz-se, o meu amor, me esteja Acabou de apatá-se, o meu amor, sabe, me atar-veja O pôr de braça, o pôr de braça, o meu amor, sabe, me atriu-te Mas, faz e o seu, sou Oh, entre vai, mas olha, ele vai dar custa O pôr de braça, o pôr de braça, o meu amor, me atriu-te Vai, que eu vou ir pra trás, o meu amor, sabe, me atriu-te Vou pôr de braça, o pôr de braça, o meu amor, sabe, me atriu-te Mas, faz e o seu, sou Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leal Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leal Não tô te ouvindo, me acompanhe Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leal Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?